Hoje eu apresento pra você o fruto do piqui, a polpa do piqui, o óleo do piqui, o creme do piqui e até a farinha do piqui. Foi uma feira que eu fiz agora no Mato Grosso do Sul. Eu como piqui desde criança, lá no sertão de Pernambuco. Vinha do Ceará, mas é um fruto originário do Cerrado e eu não sabia que tinha tantas propriedades medicinais. Hoje sendo pesquisado na Universidade de Brasília, tem um potencial anti-câncer poderoso, principalmente pra câncer de próstata, já comprovado cientificamente. Tem uma capacidade de remissão também de doenças auto-imunas, como lúpus, por exemplo. E para atletas, pra pessoa que tem contusões, inflamações nas articulações, ele é simplesmente extraordinário. É uma benção, um bálsamo para o cabelo, para a pele. Então, gente, são inúmeras as propriedades. Essa é mais uma dica quântica que eu trago pra você, pra que você possa fazer do alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento, e se conectar à sabedoria inata da natureza, de se conectar ao seu potencial de autocura e usufruir de todas essas bênçãos que a natureza nos proporciona.